Olá, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Nós iremos agora realizar a oração forte e poderosa para libertar você de todo o sofrimento. A Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente na hora da tribulação. E essa oração é para você que precisa de socorro, você que está sofrendo, você que precisa que Deus liberte você ou um familiar do sofrimento. Mas antes de fazer a oração, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito. Abaixo do vídeo nós temos o botão inscrever-se. Clique nele agora, por favor, antes da oração, para você não se esquecer. E você vai se juntar a milhares de pessoas que estão sendo abençoadas com as orações que colocamos aqui. Também ative o sininho para você não perder nenhuma oração. No sininho, coloca lá a opção Todas as notificações. Vamos agora orar? Então vamos agora falar com Deus. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador, É no nome de Jesus que nesse momento nós aqui unimos a nossa fé para, meu Deus, pedir ao Senhor socorro. Para pedir ao Senhor, meu Deus, ajuda. Assim como o povo de Israel, que estava lá no Egito, o povo que se tornou escravo, gemia sob a servidão do Egito. O povo não tinha aonde recorrer. O povo não tinha para onde ir. O povo não tinha como se libertar daquela situação. E a única coisa que restava para aquele povo era orar, era aclamar, era pedir a tua ajuda, meu Pai. Então, nesse momento, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa que também precisa de socorro. Essa pessoa, meu Deus, que também tem gemido na vida. Tem gemido diante dos problemas que ela tem passado, das lutas que ela tem enfrentado, do sofrimento, meu Pai, que ela carrega, às vezes até há anos, meu Pai. E existem pessoas que já não aguentam mais. Existem pessoas, meu Pai, que já estão no limite. Existem pessoas, meu Deus, que estão cada dia mais se acabando. Estão envelhecendo muito rápido, devido ao sofrimento que elas estão passando. Existem pessoas, meu Pai, que estão cada dia mais nervosas, com mais medo, com ansiedade, com depressão. Quando chega a hora de dormir, não conseguem dormir, meu Pai. Tudo por causa do sofrimento que elas estão passando. Existem pessoas, meu Pai, que estão vivendo uma situação como se estivessem num buraco. E elas tentam sair desse buraco e não conseguem, meu Deus. Elas tentam de todas as maneiras. Mas, meu Pai, elas não conseguem. Assim elas ficam mais fracas, mais desesperadas, cansadas, abatidas. Mas o povo de Israel clamou ao Senhor. O povo de Israel invocou o teu nome. E o Senhor os ajudou. O Senhor enviou até eles o socorro. O Senhor enviou até eles, meu Pai, o livramento. O Senhor, meu Deus, estendeu a mão para aquele povo que estava sofrendo. E enviou um homem para libertá-los. Não foi fácil a libertação daquele povo. Demorou tempo porque o rei do Egito não queria que eles fossem embora. Mas, meu Deus, o Senhor enviou as pragas na terra do Egito até quebrar as forças do Egito. E o povo acabou se libertando. Acabou se livrando, meu Deus e meu Pai, daquela situação. Então, eu oro também para essa pessoa que está precisando também de libertação. Essa pessoa que está precisando de ajuda. Essa pessoa que está precisando de socorro. Essa pessoa que está precisando de um milagre, meu Pai. O povo de Israel clamou. E o Senhor enviou um homem. O Senhor enviou Moisés. E mostrou o teu poder. Então, eu também te peço. Envia uma solução para essa pessoa. Envia uma solução agora mesmo. Hoje mesmo. Nesses dias. Nessa semana. Para essa pessoa que está orando comigo agora. Venha, meu Deus, enviar, meu Deus, um livramento. Uma libertação. Uma salvação. Um milagre. Em nome de Jesus. Essa pessoa que tem um familiar escravo do vício. Então, liberta esse familiar dessa escravidão. Mesmo que ele não acredite em Deus. Mesmo que ele zombe. Mesmo que ele não acredite. Liberta ele, meu Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa que está com a vida amarrada. Não anda para frente. Não prospera. Nada dá certo para ela, meu Deus. Então, liberta ela dessa escravidão da derrota. A escravidão da dívida. A escravidão do desemprego. A escravidão do sofrimento. E eu oro por essa pessoa também que está doente, meu Pai. Doente, meu Deus. E todos os dias ela está ali presa ao medicamento. Ela não pode parar de tomar os remédios. Se ela parar, ela corre o risco até de morrer. E ela não aguenta mais, meu Deus. Ela não aguenta mais essa situação. Então, meu Deus, liberta ela. O Senhor pode curar esse câncer. O Senhor pode curar, meu Deus, essa diabetes. O Senhor pode curar essa pessoa dessa coluna agora. Agora, meu Pai. O Senhor pode curar essa pessoa. O Senhor pode fazer aquilo que o homem não tem mais condições. Aquilo que a cirurgia não pode. Aquilo que o remédio não pode. Mas o Senhor pode. Ah, meu Senhor Jesus, estende a tua mão. O Senhor disse na tua palavra, Senhor Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é o Senhor que liberta. É o Senhor que atende o pedido do socorro. Tantas pessoas na Bíblia pediram socorro para o Senhor. E o Senhor as atendeu. O Senhor as ajudou. O Senhor as libertou. O Senhor fez o milagre acontecer. Então, abençoa, meu Deus. Abençoa essa pessoa em nome de Jesus. E em nome de Jesus, com toda a minha fé. Com a tua palavra aberta diante de mim. Eu determino. Eu determino, meu Deus, o socorro na vida dessa pessoa. Eu determino que ela vai sair dessa situação. Eu determino que ela vai vencer essa situação. Em nome do nosso Senhor Jesus. Essa é a nossa fé. A nossa certeza de que o Senhor já está nos ouvindo e nos abençoando. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Se você quiser, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal. E eu estarei orando para Deus ajudar você em particular. Nas minhas orações particulares. Se você não é um inscrito ou uma inscrita. Eu convido você a se inscrever. A se juntar aqui a nós, no nosso canal. Para você se inscrever. É só você clicar no botão abaixo do vídeo. Inscrever-se. E você fará parte do nosso canal. Peço também para você acionar o sininho. Para você ser avisado ou avisada. Quando colocarmos novas orações. E se você se sentiu bem com essa oração. Deixe o seu like. O seu gostei. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Fica com Deus. E se você quer. E se você quiser. Legenda Adriana Zanotto